Bom dia gente, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal Hoje o marido vai dar andamento ali no contrapiso da cozinha, gente, eu vou gravar tudo para vocês, tá? Tudo que for acontecendo aqui eu vou gravando, vocês já deixam e gostei Se tá chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo, te convido a se inscrever no canal Bora lá para mais um vídeo, gente! Vou dar uma lavada nessa louça aqui, gente, olha como é da cozinha e eles já estão tirando a geladeira Vou passar para cá a geladeira Geladeira não, que nem Que nem? Que nem? Por que que nem? Tá Tadinha, ela tem que salvar Então eu vou dar uma lavada nessa louça aqui, gente, rapidinho Valeu Tchau 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 Aí o restinho que sobrou jogou aqui, porque de repente amanhã a gente vai fazer também aqui, porque ainda tem dois sacos de cimento ali. De repente a gente vai fazer o contrapiso aqui também da sala de jantar, né? Aí amanhã ele vai ajeitar ali, pra poder, mozão vai ajeitar pra botar o gás, o negócio do gás, né? Pra tirar essa mangueira aqui e botar o gás lá pra fora. Olha a bagunça. Não dá nem pra gente entrar pra fazer nada, ainda bem que eu já tinha deixado a louça lavada, né? Então eles foram ali na rua agora, comprar uma carne pra gente fazer ali, assar ali na churrasqueira, né? Só uma carninha, porque não tem como eu fazer nada, né? Só amanhã mesmo pra entrar na cozinha. Masticou, gente? Ficou, ó. Como é que pode, né? Muda muito. Um contrapiso, imagina depois colocar o piso, hein? Mas é isso aí, gente. Gente, vou finalizando meu vídeo por aqui, que eu vou tomar um banhozinho, aproveitar que eles saíram, né? Foram comprar uns negócios. Mariana já tomou banho, tá aqui sentada no sofá assistindo Bob Esponja, que ela adora. Aí eu vou tomar um banhozinho agora, pra gente relaxar um pouquinho, porque essas coisas assim, a gente acha que é rápido, gente. Mas, ó, demora demais. E é muito cansativo mexer com concreto, né? O que que eu ia falar, gente? Deixe seu like, se inscreva no canal, se não for inscrito e estiver chegando por aqui agora. Gente, deixa seu like. Se tá chegando por aqui agora, te convido a se inscrever no canal, tá bom? Então, é isso. Tô cansada. Ajudei, porque a gente ajuda, né? Não tem como ficar parada. Eu não consigo ficar parada, gente. E agora eu vou tomar um banho, tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente!